Aí amigos, estamos aqui em Peruíbe Estamos aqui na Avenida 24 de Dezembro Uma das avenidas principais aqui de Peruíbe Olha só, toda cheia de comércio aqui Então eu dei um zoom ali que eu mostrei pra vocês Logo ali é a Câmara Municipal, o fórum fica pra cá E aqui é tudo cheio de comércio, Avenida 24 de Dezembro Então, e aqui ó, vou virar a Câmara Tem um imóvel, menos de 30 metros aqui dessa avenida principal Está sendo locado Eu vou caminhando e mostrando pra vocês Menos de 30 metros, esse imóvel está sendo locado E ele é um imóvel que serve tanto para comércio como para residência Tá? É uma oportunidade aqui na cidade de Peruíbe Então, vocês viram ali E aqui a distância da praia é mais ou menos uns mil metros Então, amigo, vou falar pra vocês Oportunidade aqui em Peruíbe Inclusive aqui já tem uns comércios aqui Tem um lava rápido aqui ao lado Então, aqui é cheio de comércios também Tá? Ó, aqui tem outra empresa aqui também de injeção eletrônica Então, aqui tem bastante comércios em geral Tá? Pra você que quer ter uma casa aqui no centro ou montar um comércio Tá aí, ó Aqui é cheio de comércio Aqui ao lado também tem uma igreja Né? Então, amigos, eu estou dando uma caminhada pra mostrar pra vocês Essa oportunidade aqui em Peruíbe Tá? Onde tem vários comércios em geral Olha aí, toda pavimentada E tá aí a propriedade Vamos entrar e mostrar pra vocês Essa oportunidade aqui Se caso você quiser morar ou montar um comércio Tá aí Esse sobrado Um garagem Três quartos Banheiros, né? No piso No primeiro piso Banheiros no piso superior Então, tem três banheiros, né? Três quartos É uma propriedade assim pra você Né? Levar uma vida tranquila aqui em Peruíbe E ali tá a avenida principal Né? Acabamos de ir lá A 24 de dezembro Né? Então, amigos Tá aí Essa oportunidade Você quer alugar um imóvel aqui em Peruíbe Tá? Levar uma vida tranquila Ou montar um comércio Tá aí Tá bom? Vamos entrar e mostrar pra vocês Detalhadamente essa propriedade E aproveitando Acesse nosso site aí www.sérgio.com.br E nosso telefone é D13-997-880-293 É o nosso WhatsApp Tá aí, amigo? Assista, completa esse vídeo Se inscrevam Curtam E comente Essa oportunidade aqui Em Peruíbe Pra essa propriedade Eu tiro meu chapéu Olha aí, amigos É um belo sobrado Como eu falei, ó Nós estamos aqui Ó Próximo a 24 de dezembro Uma das vindas principais Aqui da cidade de Peruíbe Com vizinhanças aqui Comerciantes também, né? Então Fala pra vocês Olha só esse sobrado Dá pra você morar E montar um comércio também Aqui é a garagem, né? Tá aí? Então, amigo Fala pra vocês É uma oportunidade Vou mostrar detalhadamente Essa oportunidade pra você Conhecer essa bela propriedade Aqui na cidade de Peruíbe No centro da cidade Eu disse no centro mesmo Aqui você Nem precisa de transporte Porque você tá no centro Olha que sala ampla Gigantesca Ó Então Vou mostrar o primeiro piso Pra vocês aqui, ó Aqui é uma sala Ampla, né? Olha aí Tem uma cozinha aqui Eu canto Mas Eu falei Aqui tanto Você pode estar trabalhando Com uma parte comercial Ou residencial Então vamos Aqui na parte externa também Tem um corredor Que no Aqui logo no final Aqui do corredor Tem um quartinho Tá Tá aí, ó Um quartinho Tá Pra você guardar ferramentas Ou Guardar qualquer outra coisa Que você queira Aqui nesse imóvel Tem um espaço aqui, ó De lavanderia também Tá aí, amigos E vamos caminhando Porque Essa é uma oportunidade Aqui no centro Da cidade de Peruíbe A mil metros da praia Esse imóvel Ele tanto Você pode estar montando Morando Ou montando Comércio Olha aí E nesse primeiro piso Tem dois banheiros, ó Um banheiro com box aqui E aqui Que faz parte Desse outro quarto aqui Que você pode até Se transformar numa Suíte Né? Uma sala também, né? Então Esse é o primeiro piso Tá aí o primeiro quarto Que ele Ele pode estar junto Com essa Com esse quarto Que é o suíte Esse aqui Outro Banheiro, né? Então Vou falar pra vocês Oportunidade aqui Na cidade de Peruíbe E é uma casa Bem arejada Olha aí Sobrada é muito bacana A escada com Bom revestimento De primeira Olha aí Vou falar pra vocês É oportunidade, amigos Vamos conhecer agora O outro piso aqui Que tem mais dois quartos Olha, logo aqui Já tem um banheiro Né? Aqui esse imóvel Seria ideal Montar escritórios, né? Ou consultórios também Que tá bem no centro Da cidade No miolo Né? Aqui tem outro quarto Aqui que já tá até Pintado De azul Olha aí É, amigo Tem uma claridade Muito boa Tá aí, amigos Uma oportunidade Pra você Aqui em Peruíbe Essa é uma oportunidade Única Olha Esse bolo Ele é enorme Tem chuveiro Tem tudo Né? É oportunidade, amigos Olha aí Um acabamento Primeiro também A escada aqui Com corrimão Então Aqui você vai tá tranquilo Aqui no centro De Peruíbe Olha Ele tá pra locação E o proprietário Aceita a proposta No valor da locação Tá aí, amigos Acesse nosso site www.sedeotávio.com.br Tá? Se inscreva no nosso canal Comenta E estamos aí Recebendo As propostas Pra você Que quer levar Uma vida tranquila Aqui em Peruíbe Cidade ecológica Cidade turística Tá aí, amigos Peruíbe Olha Tem esse portão aqui Tranquilo Tá? Vamos sair aqui Um pouquinho aqui fora Pra vocês verem Como é bacana Apesar que eu já mostrei Mas é bom Tá mostrando Essas fachadas vizinhas Olha aí Tá aí Nossa placa Bacana, né, amigos? Vou dar mais uma voltinha Aí, ó 24 de dezembro Tá ali E aqui é cercado De boas vizinhanças Tanto residencial Como comercial Tá aí, amigos Pra essa propriedade Eu tiro meu chapéu